Olá pessoal! Oi gente! Estamos aqui mais uma vez com uma receitinha simples, maravilhosa, eu tenho certeza que vocês todos aí vão adorar, com certeza, não é meu amor? Isso, é uma receita bem simples, barata, que a gente pode fazer, tá bom? Então vamos aos ingredientes? Vamos lá gente! Então, vamos lá! Aqui nós temos cenoura, que vai também, esse daqui que é a cebola e o tomate, aqui o amido de milho, aqui é o leite, aqui é o queijo ralado, aqui é o creme de leite, o sal, aqui tem o sal e o alho, tá bom? E o repolho, que eu já estou fermentando, tá bom? Eu sou apressada, que nem isso aqui, porque a panela não foi, porque eu já fui pôr no repolho, então, tá aqui, tá bom? Gente, aqui tá o repolho, tá ferventando e eu vou pôr a cenoura já, tá? A cenoura foi ralada, porque a cenoura eu acho que é mais dura, então a gente põe pra cozinhar junto. Assim que ferver um pouquinho a cenoura... Desculpa gente, tosta demais. Aí eu vou escorrer a água pra gente temperar, tá bom? Gente, eu vou fazer o tempero do repolho e vou pôr o repolho aqui dentro, vou mexer bem... E aí que a gente vai pôr os outros ingredientes, tá bom? Todo mundo faz, primeiro a cebola, tomate, depois o alho. Eu não, eu faço o alho primeiro, que eu quero deixar a casa bem perfumada. E fica mesmo, deliciosa. E aí eu ponho o restante. Cada um faz do jeito, da sua maneira. É, fica muito deliciosa, muito gostosa mesmo. Quando amarelar o alho... O alho e o tomate, eu não separei não. Os dois, eu vou juntar a água, tem que deixar secar. Aqui tá o sal. Primeiro eu vou pôr a metade. E depois eu experimento. Se precisar, eu ponho mais. Eu tô pondo uma colher de colorau. Quem quiser põe mais, quem quiser põe menos. Aqui é o tempero baiano. Tá um cheirinho maravilhoso. E orégano, a quantia que vocês estão acostumados a usar, tá? Nós aqui gostamos de orégano. E agora eu vou pôr o repolho, tá bom? Vamos lá? Sempre um pouquinho de água fica. Essa espátula é ótima. Mas ela, ou o calor dá... O legumes, ela... Ela amolece muito. Fica mais mole. Pronto. Hum, vai ficar uma delícia. O cheiro já tá muito gostoso. Imagina o gosto. Agora eu vou experimentar... Um pouquinho de sal. Ah, tá meio sem sal. Agora eu vou pôr o leite. Resseca o leite com amido, tá bom? Vamos lá. É ele que vai ficar cremoso. É, ele que deixa bem cremosão. Olha que delícia, gente. Nossa. Hum, olha, gente. Já tá delicioso já, com certeza. Um prato tão simples. Uma vez a gente tem em casa os... Os ingredientes, né? Os ingredientes e não faz. Fazer sujeira todos os pratos faz. É, e se for pensar nisso, né? É. Ninguém faz nada, porque todos os pratos fazem sujeira. Eu vou pôr mais um tiquinho aqui. Eu falei que ia pôr mais um tiquinho de sal, mas o queijo ralado tem sal. Ele é bem salgado, né? Vamos esperar ferver. Enquanto isso, a gente dá um tempo, tá bom? Meia aberta. Gente, acertei um pouco o sal. E agora nós vamos... E que se não vai ficar bom um negócio desse, gente? Que delícia, hein? Nossa. Agora ele vai pôr o queijo. Muito bonito. Parece muito gostoso. Nós vamos experimentar na hora do almoço. Vou pôr na travessa aqui. Olha que delícia aqui ficou. Muito bom. Olha o cheiro, misericórdia. A gente vai comer com arroz, né? Hum, muito bom. Ele vai experimentar, tá? Aí a gente termina o vídeo. E a gente vai almoçar também. Com certeza, gente. Uma hora depois. Olá, gente. Agora nós iremos experimentar, né, meu amor? Isso. E olha que lindo que ele ficou. Gente do céu. Olha, gente. É muito bom. E ele vai experimentar. Agora eu vou fazer esse sacrifício maravilhoso. Vamos experimentar aqui, né, gente? Olha. Vamos ver se ficou delicioso. E com a cara bonita, muito bonita, tá? Mas agora o sabor, vamos ver, né? Tá muito quente? Quente, amor. Você é louco, cachoeira? Hum. Tá maravilhoso, gente. Aquele que quiser pôr mais algumas coisas, pode pôr. Pode pôr azeitona. Azeitona. Pode ser. Escolhe, pode pôr as coisas que você pôr. O que você tiver em casa, tá bom? Que fica cada vez mais gostoso. Com certeza, gente. Como o meu amorzinho falou. Se vocês quiserem incrementar aqui e colocar o que vocês quiserem nesse prato, vai ficar maravilhoso. Já tá delicioso. Eu, pra mim e pra ela, com certeza, eu não preciso incrementar mais nada. Mas pra quem quiser incrementar, pode colocar. Fica à vontade, né, amor? E fica muito gostoso também. Fica muito gostoso. Então, se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta, que é muito importante. E deixe seu like para cada notificação, cada receita que a gente fizer e para a página de vocês. É isso aí, gente. Você viu o recado que o meu amorzinho deixou aí pra vocês. Vocês curtem muito a gente. Se vocês gostam da gente, faz essa forcinha aí. Deixa o joinha de vocês, que é importantíssimo pro canal, tá bom? Como ela disse. E ativar o sininho também. Porque só isso... Ah, vamos lá. Eu tô jogado aí, tá bom? É verdade. Só um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. É. Porque só assim que vocês ativarem o sininho, toda vez que a gente enviarmos vídeos pro canal, vai chegar aí no celular de vocês, notificando que nós postamos vídeos novos pra vocês assistirem, tá bom? Desculpa os erros aí, que eu tô meio atrapalhado hoje, mas isso aí é normal, tá bom? Eu falo muito tá bom, mas deixa isso pra lá. Quer dizer, às vezes não. Esperamos que vocês gostarem. Gostem e façam na casa de vocês. Deixa eu emendar aqui, senão não sai dali. Tá complicado. Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Rosto delicioso de repolho, gregoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.